Olá Dorama Evers, então, o canal do Dorama Evers voltou, como vocês podem ver, eu já vou pedir logo no comecinho do vídeo para vocês se inscreverem, clica ali no sininho para receber alerta de vídeo novo, porque vai ter vídeo novo toda semana. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, que é um dos atores mais queridos pelos fãs de dramas asiáticos, se você pensou em Lee Min-Hoo, pensou certo, afinal ele é um dos atores mais famosos da Drama Land, isso porque basicamente tudo que ele estrela vira um hit. Agora vamos a algumas curiosidades sobre o ator, você sabia que Lee Min-Hoo não sabe nadar? Uma vez em uma entrevista perguntaram para Lee Min-Hoo quem lhe resgataria, se seria Kim Hy-Woo, Kim Moon-Bin ou Jung-Yoo-Woo, se eles estivessem se afogando. Lee Min-Hoo simplesmente respondeu, eu não sei nadar, ele simplesmente deixaria os amigos dele ali ó, morrer afogado. Você sabia que Lee Min-Hoo sofreu um grave acidente de carro? Quando Lee Min-Hoo tinha vinte e poucos anos, ele sofreu um grave acidente de carro com um dos seus melhores amigos, o também ator Jung-Yoo-Woo. E enfim, a experiência foi tão traumatizante para Lee Min-Hoo que ele reviu todo o seu conceito de vida. Ele se sente desconfortável com diálogos melosos, apesar de Lee Min-Hoo ser muito conhecido por estrelar comédias românticas, o ator realmente prefere estrelar filmes mais viris como Gangnam Blues. Lee Min-Hoo é muito desajeitado, estamos juntos nessa. Lee Min-Hoo já tropeçou várias vezes no tapete vermelho. Isso não é novidade para ninguém, afinal, quem não se lembra da cena clássica do Lee Min-Hoo esquecendo a sua parceira de drama na mesa quando foi anunciado que eles tinham ganhado um prêmiozinho lá. Ele e o ator Jung-Yoo são amigos. Para quem não sabe, os dois atores se conheceram nas gravações do K-drama Heads. E os dois não eram lá muito próximos, não eram muito chegados, mas terminando as gravações do drama, os dois se tornaram mais que amigos. Eles se tornaram friends. Ele recebe muitas propostas para estrelar um filme em Hollywood. Apesar dele receber muitas propostas para estrelar um filme em Hollywood, Lee Min-Hoo já disse diversas vezes que ele não se sente confortável para dar esse passo na carreira dele. Então, infelizmente, a gente vai ter que se contentar em ver o Lee Min-Hoo só na Drama Land mesmo, o que está muito bom, por sinal. Você sabia que Lee Min-Hoo e Park Min-Hong já formaram um dos casais mais badalados da K-drama Land? Lee Min-Hoo e Park Min-Hong se conheceram durante as gravações do K-drama City Hunter, onde os dois viviam o pai romântico. Eles pegaram e levaram esse romance para fora das telinhas. Ele queria se tornar jogador de futebol. Pois é, Lee Min-Hoo joga futebol desde criança e ele é muito bom nisso. Tão bom nisso que ele queria se tornar jogador profissional de futebol. Agora, imagina nós, fãs da Drama Land, sem Lee Min-Hoo. Você consegue aí imaginar Boys Over Flower sem Lee Min-Hoo? Eu não consigo. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você quer ver aqui no canal. Tchau!